Chefe de Gabinete e Controlo de Qualidade na Comunicação Social, o Hospital Nacional Guido Valadares, Sara Maria Filomena Savier, a tua informação no Bajemen e a sexta semana. Sara explica o número de tratamento no BSAIR e no HATRAISING, também a maioria paciente é o cuidado de saúde primária e RANESAN, e nos BEM, e sem manas, no Diário, em Baracliú. Total paciente, também, tem a maior triagem, emergência durante a fulangida, 4.484 pessoas. O total é 4.484, né? O paciente, em que o caso, tem um acidente motor, tem 134 pessoas. Se tem um acidente de jocareta, 23. Se tem um trauma também com o fato, o fato que a gente tem, o paciente ida, se tem um acidente de pancadas com o barco, se tem um paciente com a rua, se tem um acidente de matá-lo com a tana, não ida, o paciente tem um acidente de violação sexual, ida, depois violação doméstica, nem há 25 pessoas, depois, matem com ohoãn, lheia, ramaãn bom lheia, depois, caracunã, o paciente tem um acidente de intoxicação, caracunã, e não é nem, depois, o paciente tem um acidente de matemática, que tem um acidente de matemática, durante o ano, e não há 592 pessoas, que estão em casa, que tem um acidente de matemática, e não há baixa medicina interna, que tem um acidente de 361 pessoas, e não há baixa cirurgia, que tem um acidente de 142, se não há baixa pediatria, a barça é baixa pediatria, é muito 124, depois, se não há baixa pernitologia, 66 pessoas. O seu número não é, o paciente tem um acidente de matemática, que consegue recuperar, ou de fila, o paciente tem um acidente de fila, o paciente tem um acidente de fila, o paciente tem um acidente de ato, o acidente tem um acidente de observação, e a sala de emergência, não há uma insanação de cemida, mas ela consegue salvar. Entretanto, o paciente tem um acidente de matemática, que tem um acidente de matemática, para a pediatria, ou a barra, ou a lua idade adulta. Se o departamento de Mons, que sejam com a comunidade de Tomac, ato continuam a ter confiança, para o Centro de Saúde Comunitário, na Bebesic, onde o Serviço do Hospital Nacional Nen, deve focar o atendimento específico. Sidale Fatima, Zayme dos Santos, GmN.